E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos, esse é o canal Ligo Fácil Tutorial e seja bem-vindo ao canal, galera. Mais uma vez, estou passando aqui para agradecer 64 mil inscritos. Estou muito feliz mesmo, agradecer sempre a Deus e depois a todos vocês que estão se inscrevendo. Estou tão feliz que, quando o canal chegar à meta de 66 mil inscritos, vou fazer um sorteio de um gift card da Netflix de R$30,00. O gift card, para quem não sabe, é uma espécie de vale que você pode usar na Netflix. Você tem conta ou não, você pode adicionar R$30,00 lá na sua conta e ter aí o seu mês garantido. Então, ao atingir a meta de 66 mil, vou estar fazendo um sorteio. E onde está a foto, onde é para participar? Lá no Instagram do canal. Então, vou deixar na descrição, tem o Instagram, lá tem a foto oficial. Essa foto oficial, você vai ter que curtir ela, comentar, não importa quantos comentários, quanto mais comentário, mais chance. E aí, a gente vai fazer o sorteio, quando atingir os 66 mil inscritos. Então, estou muito feliz mesmo, agradecendo a 64 mil e já falando aí de um possível sorteio, se chegar a 66 mil. Muito obrigado mesmo, até a próxima. Estou produzindo outros tutoriais aí, bem bacanas para vocês. Espero que esses próximos tutoriais sejam úteis. Então, se você é novo, se inscreva, ativa o sininho. Se você já acompanha, não deixe de acompanhar todos os outros vídeos que eu estou postando. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!